Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez estou com mais um assunto muito tópico para vocês Mano, carro preto, o polo preto, dá muito trabalho para cuidar rapaziada Hoje a gente vai estar falando sobre isso, vou estar mostrando alguns detalhes para vocês E alguns cuidados que vocês devem ter Mano, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que está saindo vídeo quase todos os dias aí Fortaleça rapaziada, estamos rumo a 18 mil inscritos O polo preto, o carro preto, é um carro difícil de cuidar, mano É um carro que você precisa ter uma tensão dobrada Ele é mais caro, ele é mais barato Mano, o que vocês precisam para ter o cuidado com esse carro? Rapaziada, hoje o vídeo é sobre isso e hoje eu vou mostrar uma receita muito top também Que a gente fez, inclusive está no canal e vou relembrar vocês E falando alguns detalhes também muito importantes para você que cuida do seu carro preto, mano Rapaziada, então esse daqui é meu polo 2008, pretão, né mano O carro está totalmente ao black, o carro está totalmente ao black, rapaziada Desde o farol aqui de pisca, né rapaziada Aqui está pretão, envelopei também de fibra de carbono Mano, o bagulho está muito pretão Aqui a maçã de tera cromado que foi e envelopou de fibra de carbono O bagulho ficou bravo, mano, ficou top demais Inclusive a gente envelopou essa parte aqui, original Ela tem um buraquinho da chave e um negócio para enfiar a chave Envelopei tudo, mano, então ficou sem o bagulho de chave O negócio ficou muito bravo, parece que não tem como abrir a porta de jeito nenhum Só o dono mesmo, né mano Inclusive há uma segurança a mais aí também envelopando aquela parte Porque aí o cara pensa duas vezes antes de enfiar a chave ali, né mano Porque não tem espaço para enfiar Mas vamos lá, vamos falando sobre o carro preto Alguns cuidados que vocês devem ter com esse carro, mano Que você está ligado que carro preto dá um trampo pra caramba para você estar cuidando Como vocês podem ver, meu carro é pretão, mano E vocês olhando assim, bem de perto Vocês conseguem ver bastante mancha, né Qualquer imperfeição do carro aparece Não tem jeito, não tem para onde correr Então, muitos de vocês devem pensar Gá, mas como que eu cuido do meu carro preto? Meu carro preto todos os dias está sujo, cara Eu acabo de lavar e fica sujo Ele fica aparecendo os detalhes no carro Rapaziada, eu vou falar logo para vocês que não tem jeito, mano O carro preto, ele é complicado por conta disso, né, velho Que ele suja muito rápido Mas eu acho uns carros mais lindos que tem A cor mais linda que tem o carro preto Você fazer alguma modificação no carro preto Destaca muito Fica muito lindo Mas aí muitos de vocês devem estar se perguntando Gá, mas o que você faz aí para estar cuidando do seu carro Para sempre estar mantendo ele sempre brilhando E tirando algumas imperfeições que tem Rapaziada, há pouco tempo aí, mano Eu fiz uma cera Uma cera líquida caseira Que inclusive está no canal Vou deixar o link aí na descrição Para você estar vendo Uma cera caseira que ela tira Ela promete tirar todos os riscos do carro, mano Todas as imperfeições do carro ela tira Cara, eu fiz e testei essa cera Rapaziada, mano O resultado foi incrível, mano Super mega resolveu Tirou as imperfeições do carro O carro ficou super mega lindo Mas, aí gá Eu fiz isso daí Vai voltar as manchas no meu carro? Rapaziada, sim Mas, você passando essa cera aí, rapaziada Vocês vão vir com a água Depois de jogar água Toda as sujeiras que grudar no carro Ela vai sair O carro não vai ficar com água, mano Vai espirrar água, assim A água vai bater Vai tirar a sujeira E não vai ficar aquele tom Bem molhado o carro, sabe? Essa cera é muito boa Está na descrição, rapaziada Vale muito a pena você estar vendo Que apenas Eu peguei a cera em pasta Peguei dois dedos de cera em pasta E coloquei dentro de um borrifador Meio de água, sabe? E chacoalhei Agitei bem Deixei misturar E vim passando Eu acho que é a melhor cera aí Para você estar passando no seu carro preto Cara, não tem outra cera Já testei várias ceras Já testei vários procedimentos E a única que deu certo Foi essa cera Que eu fiz em casa Mano Vale muito super a pena E cara, vou logo falando para vocês Carro preto ele mostra muita imperfeição Cara, qualquer sujeirinha Ele vai mostrar Não tem jeito, mano Vocês podem ver pingo de chuva ácida Já mostra também Qualquer risquinho de longe Você já consegue ver Ó, aqui eu passei uma cera Faz muito tempo E ela pegou aqui, ó A pasta, sabe? Então ela pegou Não é risco Mas ela mostra pra caramba Daqui eu consigo ver ainda E muitos vão falar Pô, mas eu ia comprar um polo preto Cara, vou desistir Eu vou comprar um carro preto Vou desistir Não, rapaziada Compra aqui o carro preto Ele é muito valorizado E o carro preto ele é muito top, cara É um carro muito detalhado É um carro que qualquer modificação que você faça Se você quiser deixar ali ao black O carro vai ficar lindo Vai chamar muita atenção E sim, mano Dá um pouquinho de trampo sem cuidar Nada que um toque Nada que aquele carinho que você tem pelo carro Não faça arrancar aí a sujeira Cara, eu testei a cera Quando eu passei, cara Ficou muito top Mas lembrando vocês Rapaziada, não fica usando bastante cera Que remove risco Aquela cera removedora Porque, mano Pode dar problema aí no seu carro Pode, mano Danificar a pintura Porque esse tipo de cera Removedora Que é a pasta, né, mano Que você vem e passa Não passem sempre, rapaziada Passem ela de vez em quando Mas não passem sempre Porque ela pode danificar A pintura do seu carro Então use bastante A cera mais leve A cera líquida aí Que não tem tanto tom de remoção Quanto a cera Aquela em pasta Que você fica passando E tirando Cara, se você fazer isso Toda semana Seu carro vai danificar Muito a tinta Porque ela simplesmente Remove Muita coisa Então faça essa cera Que eu fiz Com dois dedos De pasta De cera Na água Pega um borrifador Coloca meio Meio tanto de água Na metade de água E vem com dois dedos Aí de cera Pasta E dissolve na água E chacoalha Ela até dissolver Até ficar num tom Bastante aí Rosada Que aí vai estar No tom certo De você passar Cara, você vai ver O resultado que vai ficar Rapaziada Mano, eu fiz Super aprovei E bora saindo No carro vlog, né, mano A gente vai pra casa aí Falando mais um pouquinho Sobre isso Né Não tem jeito Mano, o carro preto Ele é complicado Qualquer sujeirinha Qualquer terrinha Que bate no carro Fica, mostra muito Mas não tem jeito, mano É assim mesmo Qualquer O carro que não mostra É o carro cinza O metálico O cinza metálico Não mostra O cinza chumbo Também não mostra sujeira Mas agora as cores Mais escuras, mano Elas sempre tem um tom De mostrar O carro vermelho Também não mostra muito O branco Não mostra nada A não ser que ele esteja encardido Né, mano Aí sim Mas qualquer sujeirinha Que tenha no carro Não mostra Agora o carro preto Qualquer coisinha, rapaziada Qualquer partícula de terra branca Já mostra muito no carro Então acaba Nossa, mano Dando um pouquinho mais de trabalho Mas Mesmo assim Eu compraria um carro preto de novo Porque o carro preto Ele é muito louco, mano De verdade, rapaziada Eu curto muito o carro preto Eu acho um carro muito top Um carro que mostra muitos detalhes dele Né É um carro que Você é louco, rapaziada Qualquer modificação que você faz Fica top Vamos colocar o nosso cinto aqui Tá indo pra casa Bora no carro vlog Daquele jeitão Mas o carro preto tem um pouquinho de Você tem que dar um pouquinho de trabalho, mano Dá um pouquinho de trabalho Mas sai, velho É da hora Eu gosto demais Eu compraria sim Agora Em questão de valor Assim Muda muito o valor De um carro pro outro Pela cor Também, né Que as cores As cores eu acho que mais claras Mais escuras São as cores mais caras E as cores mais Mais claras Assim Que o branco Já são cores mais Mais baratas Não sei porquê Eu não sei se eu falei ao contrário, rapaziada Se eu estiver falando ao contrário Vocês me corrigem Mas tem essa variação de preço sim Pra uma cor Pra outra Alguns falam que Alguns carros mais escuros Tem o tom Ele esquenta mais Quando bate o sol E os carros mais claros Não tem tanto isso Agora eu não sei se é verdade, rapaziada Deixa nos comentários Se você entende mais Sobre essa parte aí Deixa que eu vou estar vendo Mas é um carro da hora, velho Pra você cuidar Depois que você passa a cera no carro O carro pega um brilho Que fala pra vocês, mano Fica top demais E aquela cera que eu passei Cara, tirou muito risco Tirou muita imperfeição do carro Cara, o carro chama atenção Quando passa O carro fica totalmente espelhado Parecendo que tá polido Você é louco Quando eu descobri isso, mano Tive que trazer pra vocês Né Pra mostrar pra vocês aí um pouquinho Sobre isso Mas é da hora, mano Top demais Você é louco E bora pra casa aí, filho Daquele jeito É, Brasilzão tá osso, mano Só dívida que aumenta aí nos carros Só imposto Pra todo lado, filho Olha, deu um pipocão ali, filho Chamou Chama, tio E eu vou, em breve Eu vou tá mostrando algumas receitas Outros tipos de receitas Outras dicas aí Sobre o carro preto Né, mano Algumas coisas aí que dá pra Pra tirar ainda mais Né As imperfeição Como cuidar De um jeito mais fácil Essa da cera líquida aí É um jeito de você cuidar Da maneira mais fácil, rapaziada Da maneira mais fácil Que eu achei Que sai muito, mano Você passou a cera Depois você vem Você vem jogando a água, mano O negócio vem saindo tudo, rapaziada O bagulho é incrível, pai É, rapaziada Vamos deixando o like, mano Se inscreva aí no canal Ative o sininho Tamo quase batendo 18 mil inscritos, filho Falta pouco Logo, logo A gente vai tá batendo Esse número tão sonhado Não vejo a hora, hein, mano Tá batendo esse número aí, rapaziada De verdade mesmo Mas, né Daquele jeito Sonhando, ralando Por enquanto Não tem jeito Mas 18 mil inscritos A camisa do canal Também vai ser lançada Logo, logo Em breve Em breve vai ter a camisa do canal, rapaziada Pra menos que não viu o modelo ainda Mano, o modelão brabo, mano Soltei lá no meu Instagram Você que não tá me acompanhando no Instagram Mano, segue lá Que eu solto todos os projetos Todas as novidades lá Então vale muito a pena Você estar acompanhando Soltei lá o modelo de camisa, mano O nome do Instagram lá É o mesmo aqui do canal Gassantos Tube Já segue lá a gente lá, mano Tamo soltando Tamo soltando aí Muito projeto Lançamento de camisa De moletom E tal Estou postando tudo lá no Insta Então vale muito a pena Você estar vendo Bora pra casa Chamando Então o carro preto Ele tem essas dificuldades aí Em algumas coisas assim Nos detalhes Mas é um carro top, mano É um carro monstro aí Pra você ter Gosto muito Dá um pouco de trabalho Dá sim, mano Dá muito trabalho Mas Mas sai, mano Algumas receitas Há algum tempo Que sobra Dá pra fazer Algumas receitas aí Que tira risco Tira os negócios aí Uma maneira mais fácil, mano Olha lá o pipocando Fih, chamando Ó Você é louco Só os pipocão, fih Chama Cê é louco O palão tem hora Que dá uns pipocos Monstro, fih Será que bate uns 200 likes aí 300 likes, rapaziada Compartilha, mano Tamo rumo a 18 mil, hein Só tá pouco, mano Pra bater os 18 mil inscritos Cê é louco Veja a hora Aquele jeito E rapaziada Lembrando também, velho Que Logo logo a suspensão A rosca e o escapamento Tá vindo no polo também Né Já tô tudo lá em casa, mano A gente só tá esperando aí Pegar um dinheiro pra Fazer a instalação dela Né Que não tá sobrando por enquanto Mas vai Logo logo a gente vai tá Instalando ela aí, filho Daquele jeito E é isso, mano A BMW lá Que a gente viu aquela hora Mano Tá um pouquinho detonada, hein Falar pra vocês Pra arrumar aquilo ali, filho Que não fica barato ainda não Ainda mais no Brasil E BMW As peças é bem mais cara Cê é louco, mano Para daquele jeito, rapaziada Se você tem aí Ative o sininho Compartilha o máximo É nóis, filho Daquele jeito Chamando Logo logo a suspensão E o escapamento vai vir E é isso, rapaziada Tamo junto É nóis E fui mesmo